Olha ela ali, já é a segunda vez essa semana, eu tive que filmar pra mostrar, ninguém acredita em mim, meu Deus do céu, meu Deus do céu. A figura subindo as escadas parece muito com uma pequena garota completamente vestida de branco subindo a escada rolante do shopping. Logo após ver a criatura, o segurança filma na esperança que as pessoas acreditem nesse encontro assustador. Quando ela sai de vista, ele corre pra tentar descobrir o que estava acontecendo, mas ao chegar no pé da escada é possível perceber que ela está parada. Ele escuta algo correndo do seu lado e ao virar, consegue capturar rapidamente a criança correndo no andar de baixo. Ai meu Deus do céu! Ai!